Sim, acho que, ou pelo menos combinações de palavras, eu acredito no poder das palavras e é por isso também que gosto de escrever e por isso identifico-me completamente com o modo do concerto e com essa ideia de que as palavras podem ser armas de combate e ferramentas para a mudança do mundo. Surgiu a convite do professor Boaventura Sousa Santos, que me convidou para fazer parte do grupo de rappers envolvidos na preparação deste concerto, que inicialmente não era para ser em Coimbra, mas ainda bem que foi, e a ideia foi debatermos alguns temas e levantar alguns tópicos que podiam ser interessantes de desenvolver na escrita e tomar um bocadinho o trabalho do professor Boaventura Sousa Santos e algum do seu trabalho também fora do meio académico, nomeadamente o Rap Global, que é um livro que foi editado no Brasil em que ele explora um bocadinho a linguagem dos rappers e pegarem algumas frases, alguns temas e alguma da agenda política e social e académica do professor com a qual concordamos e partilhamos e a partir daí escrever algumas músicas que focassem em alguns desses tópicos e construir a partir daí um concerto com músicas que também já tínhamos dos nossos repertórios próprios e juntar um bocadinho os nossos patrimónios de canções e fazer um concerto debaixo desse tema das palavras como arma de combate e de intervenção social. É o novo tipo de música de intervenção, o Rap? Eu acho que o Rap é também a intervenção e é muitas outras coisas e sobretudo para mim é a liberdade de escrever sobre aquilo que me apetece em cada momento, nomeadamente sobre as minhas preocupações políticas, aquilo que é a forma como eu vejo a realidade, aquilo que são as minhas próprias vivências e aquilo que é a minha perspectiva enquanto mulher no século XXI no país que temos. E a partir dessa minha perspectiva o Rap funciona de facto como uma forma de eu transmitir mensagem, de eu comunicar e de eu criar um discurso, mas também de intervir ativamente naquilo que é a minha cota-parte de responsabilidade no mundo e naquilo que pode ser a mudança de algumas mentalidades ou pelo menos inspirar as pessoas a refletir, a questionar, a almejar a mudança de alguma forma nas suas vidas e de uma forma mais coletiva do mundo. Portanto, para mim sim o Rap funciona como um meio de intervenção. Agora, acho que de facto naquilo que é a música portuguesa e na sua história recente, o Rap tem de facto tido um papel fundamental naquilo que é a preservação dessa agenda política associada à música e até na própria postura de alguns Rappers que mantêm, numa era em que os músicos têm a maneira de serem anticéticos e um bocadinho apartados destas questões e da política, alguns Rappers fazem questão de continuar engajados e preocupados em aproveitar a música como uma ferramenta e ter essa responsabilidade. E portanto nesse aspecto acho que de facto em Portugal os Rappers ocupam um bocado esse espaço ou pelo menos ocuparam durante algum tempo. agora acho que com esta questão da Cris já há mais vozes e mais sons de música que têm também contribuído para a música de intervenção em Portugal, uma coisa dos últimos anos, mas de facto durante os anos 90 e a primeira década, quase a primeira década do século XXI, praticamente só os Rappers é que cumpriam esse papel. Sim, eu sinto que as pessoas se emocionam e que, com algumas das músicas, com outras se identificam pela vivência, pela experiência e sentem um bocadinho essa identificação. e aderem ao espírito também às vezes a esse espírito crítico, a essa vontade de questionar as coisas. E eu tenho sentido que as pessoas respondem a esse tipo de temas. Uma das minhas músicas que teve o maior feedback é Medo do Medo, que é uma música que tem uma agenda também clara, de uma preocupação minha em relação ao medo e à epidemia que eu acho que o medo constitui no século XXI, enquanto também como ferramenta de controle, e gaiola invisível. E acho que essa música ecoou nas pessoas, porque as pessoas se identificam com a letra e percebem que há uma quantidade de medos íntimos, cotidianos, individuais e outros no plano macro e quase omnipresentes em escalas muito diferentes, desde o que há no telejornal, aquilo que é a nossa vivência familiar, até aquilo que é a geopolítica do mundo, até a um plano mais íntimo nas nossas relações, em que o medo, de facto, tem um papel muito importante na forma como nos relacionamos ou distanciamos uns dos outros, até nas nossas práticas de consumo, na forma como votamos, consumimos, etc. E, portanto, nesse aspecto, as pessoas identificando-se com a letra acabam por dar espaço e tampo de antena a essa canção. E eu acho que isso parte da identificação, portanto, acho que sim, acho que as pessoas que a mensagem chega a algum lado, quer acreditar que sim, pelo menos. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.